Criada de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Uma página vira, uma beleza ficou lá pra trás, mas na página seguinte, é meu destino e tanto faz, e se tenta superar, isso nunca é demais, vou precaver o que passou, e agora deixa ela agamada no pai, parede quieta e ela olhando poeta falando coisas que se encaixam, no quesito de superação do que se passou na outra etapa, Viração que aprende a viver, descendo e subindo os degraus dessa vida, e agora pra mim fica bem, vou tá com ela lá em Marigia Tô bem, mas já tive mal, alguém feriu, mas tá normal, a vida segue e o tempo não para, pra uma batalha nunca desistir da minha caminhada Tô bem, mas já tive mal, alguém feriu, mas tá normal, a vida segue e o tempo não para, pra uma batalha nunca desistir da minha caminhada Uma página vira, uma beleza ficou lá pra trás, mas na página seguinte, é meu destino e tanto faz, e se tenta superar, isso nunca é demais, vou precaver o que passou, e agora deixa ela agamada no pai, parede quieta e ela olhando poeta falando coisas que se encaixam, no quesito de superação do que se passou na outra etapa, Viração que aprende a viver, descendo e subindo os degraus dessa vida, e agora pra mim fica bem, vou tá com ela lá em Marigia Tô bem, mas já tive mal, alguém feriu, mas tá normal, a vida segue e o tempo não para, pra uma batalha nunca desistir da minha caminhada Tô bem, mas já tive mal, alguém feriu, mas tá normal, a vida segue e o tempo não para, pra uma batalha nunca desistir da minha caminhada Tô bem, mas já tive mal, alguém feriu, mas tá normal, a vida segue e o tempo não para, pra uma batalha nunca desistir da minha caminhada